Até agora, quem não estava em dia com o empréstimo do sistema financeiro da habitação podia ter o imóvel leiloado, sem chance de discutir o caso nos tribunais. Mas o STJ decidiu, com base na lei dos recursos repetitivos, que o bem não pode ser levado a leilão enquanto durar a ação na Justiça. Doze anos pagando um imóvel comprado com empréstimo parcial do sistema financeiro da habitação. Mas a dívida não diminuiu. Pelo contrário. O financiamento feito foi em cruzados novos, em cruzados reais, que era o equivalente hoje a 100 mil reais. Hoje, posição em 31 de 12 de 2008, o saldo devedor, informado pela Caixa Econômica para efeito de imposto de renda, chegou a 412 mil reais. Praticamente quatro vezes o valor do financiamento. Mesmo embora já tenha sido pago 12 anos de efetivo financiamento. Hoje, no mercado de Brasília, o apartamento de dois quartos, sem garagem e sem elevador, custa em média 250 mil reais. Em 2003, o economista procurou a ajuda da Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação. A discussão sobre a prestação adequada está na Justiça. Até 2003, mais ou menos, o valor da prestação deveria ser aproximadamente uns 400 reais. 400 reais era o valor da prestação. Quando eu deixei de pagar. Deixei de pagar, bem dito, o valor que a Caixa Econômica estava cobrando. Mas não fiquei na de frente, porque eu deposito em juízo toda a prestação que foi calculada pela BMH. É de 50 reais. A estimativa é que no Brasil, existam cerca de 6 milhões de contratos de financiamento da casa própria, feitos pela Caixa Econômica Federal e pelos bancos privados. À primeira vista, o negócio parece valer a pena, porque os juros são menores e é possível ocupar o imóvel de imediato. Mas é preciso estar atento aos riscos. Se o mutuário não pagar, ele vai perder o imóvel para o banco, mas não desfazendo o contrato. Ele vai perder porque o imóvel também é garantia da dívida. Então, isso funciona como uma hipoteca ou uma alienação fiduciária, dependendo do caso. Então, nessa hipótese, o que acontece? O imóvel vai ser levado a leilão, vai ser apurado o saldo devedor presente, e se o saldo devedor superar o valor de mercado do imóvel, ele fica quitado. Se o saldo devedor, vamos supor, seja 50 mil e o imóvel seja vendido por 100, o consumidor, nesse caso, teria direito à restituição do que excede, do valor do imóvel, para o que excede o valor da dívida. Então, nesse exemplo que eu dei, ele teria restituição de 50 mil. Mas, em geral, como as pessoas pagaram poucas parcelas e teve uma situação de desemprego e não recorreu à justiça temporariamente, ela acaba perdendo tudo o que pagou. Aproximadamente 10% dos contratos são questionados na justiça. Quando o consumidor fica inadimplente, o banco pode levar o imóvel a leilão. Essa execução extrajudicial é autorizada por lei. Com a Caixa Econômica, não. Ela pode não ir na justiça e alienar diretamente o bem. Essa alienação, em que pese ser rápida e célere para os agentes econômicos, que só pensam em dinheiro, ela causa um transtorno muito grande para o consumidor, porque ele, raras vezes, vai ter a condição que ele tem dentro do processo judicial com um juiz que corrija as eventuais distorções de preço, de forma de pagamento. Ele vai ficar à mercê da vontade da Caixa Econômica. Para suspender o leilão e continuar com o imóvel, o recurso de um mutuário de São Paulo chegou ao STJ. Ele queria que o contrato com a Caixa fosse revisado. O processo foi julgado com base na lei dos recursos repetitivos, ou seja, vai valer para casos semelhantes. A segunda sessão do tribunal permitiu que o leilão fosse suspenso enquanto durar a ação na justiça. Mas existem requisitos que devem ser observados. Não é que, havendo discussão do consumidor sobre o contrato, essa medida de venda extrajudicial vai ser suspensa sempre. O consumidor não pode ficar com essa impressão, porque senão vai ter a seguinte ideia. Ah, o imóvel está sendo levado a leilão? Entra com uma ação na justiça que vai suspender. Não é esta a receita de bolo. Os requisitos são que a ação do consumidor discuta o contrato de financiamento. Total ou parcialmente, tem que discutir alguma das cláusulas do contrato. Por quê? Porque aí justificaria o não pagamento. Então vai ser suspenso se a ação discutir o contrato total ou parcialmente. Esse é o primeiro requisito. É importante hoje o consumidor, ele só não pode dormir no ponto. Se ele tem uma situação de inadimplência, eu não estou conseguindo pagar a prestação porque a minha renda caiu, eu devo procurar a justiça e oferecer a depósito dentro da minha possibilidade. Agora, se deixar correr, o banco vai levar a leilão e você vai perder o imóvel.